Vamos lá, Natália Mendonça está na cidade de Nerópolis, acompanhando aí os preparativos para mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. Conta pra gente aí, Natália. Pessoal, tá finalizando os últimos detalhes aqui debaixo da tenda, onde fica o público, onde ficam os artistas e onde a Oloares também fica pra apresentar o Balanço Geral nos Bairros. Eu vou bater um papo bem gostoso agora aqui com os nossos parceiros que já estão aqui esperando pra conversar com a gente. Vou conversar aqui com a Kézia Guimarães, que representa a Univangélica. Kézia, Univangélica sempre presente. Dessa vez, qual é o prêmio? Que eu sei que todo mundo fica de olho, né? Isso mesmo, Univangélica presente. E além do prêmio, né, que é uma bolsa de estudos integral pra estudar na Univangélica e AD, todos os nossos cursos estarão presentes aqui, prestando serviço à comunidade de Nerópolis. Então, se você quiser cortar o cabelo, fazer uma consulta médica, uma consulta odontológica, aqui amanhã será possível. E aquela pessoa que já tá pensando em estudar, quer se candidatar a algum dos cursos, pode também? Na hora. O candidato pode escolher entre os mais de 30 cursos ofertados na Univangélica. Excelente, valeu. Viu, Kézia? Luísa tá aqui, que é a filha da Kézia, prometeu que vem. Você vem amanhã? Venho. Bem bonita desse jeito? Sim. Excelente. Então, até amanhã. Vamos conversar com outra moça bonita que tem aqui, que é a Thaís, que representa a Bem Me Care. Thaís, Bem Me Care também presente. Como é que vai ser essa premiação amanhã? Amanhã, mais uma vez, nós vamos sortear o Enxoval dos Sonhos da Bem Me Care. É um super enxoval. A pessoa que ganhar vai poder entrar e escolher tudo na nossa loja, vai renovar o enxoval da casa dela. E eu tô bem ansiosa pra saber quem vai ser o ganhador dessa vez. E quando a gente fala de enxoval, é o quê? É aquela roupa de cama, toalha, um jogo de mesa. Olha, é tudo mesmo. É travesseiro, deredon, cortina, tapete, jogo de cama, tudo mesmo pra casa. É um enxoval novinho e completo. Excelente, Thaís. Muito obrigada. Vamos conversar aqui com o representante do Tatico, o Gilson, nosso parceiro antigo. Esse é das antigas, né, Gilson? Exatamente. A gente já tá há vários anos aí na Rede Tatico, junto com a Record, no Balanço Geral, nos bairros. E pra nós é sempre uma grande satisfação. Então, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, você aqui de Nerópolis e de cidadezinha, venha pra cá amanhã, que nós vamos sortear um ano de compras grátis. Então, você vai poder passar aí o ano inteiro por conta da Rede Tatico. Lembrando que você tem que estar aqui presente, hein? Venha mesmo, a gente vai estar te esperando aqui. E aí, quem ganha, Gilson? Tem um ano de compras grátis, todo mês pode ir lá fazer a compra do mês, pode levar o quê pra casa? É tudo? Olha, você pode ter certeza, é dispensa abastecida todo mês. Tudo que tiver lá dentro do supermercado, né, na seção de hortifruti, açougue, padaria, utilidades, mercearia, né, tudo que tá lá, você vai poder encher o carrinho e abastecer a sua dispensa. Então, venha pra cá amanhã, Balanço Geral em Nerópolis, esperando por você. É isso aí, o Gilson tá acostumado, já fez o convite. Obrigada, viu? Vamos conversar aqui com o representante das lojas Novo Mundo, Adriano Luz, que é supervisor regional. Adriano, amanhã Novo Mundo vem mais uma vez participar do Balanço Geral nos bairros. Qual é a premiação? Com toda certeza, né, é um grande prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, né, e vocês não podem ficar de fora, moradores de Nerópolis aí ao redor, né, é um caminhão de prêmio, é isso mesmo. Acho que é um dos brindes mais esperados aí, né, que é um caminhão lotado de brindes. Você pode imobiliar a sua casa inteira, né? Você sabe o que eu fico imaginando, Adriano, e se chegando na casa da pessoa, ela ganha. Você fala assim, um caminhão, beleza, o nosso coração já acelera, mas quando chega na casa da pessoa, deve ser bom demais. Com toda certeza, como que foi das últimas vezes, né, as pessoas ficam super empolgadas, né, que você tem a oportunidade de trocar todos os seus móveis, né, e ficar lá com sua casa agora novinha, novinha. Então não pode perder de forma nenhuma, né, vem o mais rápido possível, né? Excelente, obrigada pela participação. Lembrando que amanhã, Aloares, a entrada é gratuita, o espaço aqui é muito grande, arejado, muito aberto. Tem a questão dos cupons também, que a pessoa pode vir, colocar nas urnas, que vão estar ali pertinho do palco, e concorrer, claro, a todos esses prêmios que a gente falou, que tem muito mais, Irmão Soares também vem. Enfim, prêmio que não acaba mais, viu, Aloares? Olha que notícia boa. Eu tô lembrando, a partir das 8 horas da manhã, tem muita festa, sorteio de brindes, depois tem o Balanço Geral dos Bairros, com atrações musicais, muita coisa legal aí no Lago Municipal, na entrada de Nerópolis, pra quem está indo de Goiânia. Então fica aí, a gente espera você com muita coisa bacana em mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros. Obrigado, Natália, obrigado aí pelas informações. Só isso.